Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e um dos vídeos que eu mais gosto de gravar, sério, com certeza, acho que é o tema que eu mais gosto, que é testando maquiagens, passando coisas novas aqui nessa fuça. E o vídeo de hoje é testando as maquiagens da 25 de março, porém, eu vou ter que dar uma roubadinha, porque eu já tentei gravar esse vídeo, é, uma outra vez, já cheguei quase até o final. É, então eu usei todos os produtinhos praticamente, porém, tem uma coisa boa, eu não lembro, não lembro o que eu achei deles, não lembro como eles ficaram na minha pele, então vai ser basicamente redescobrindo eles e testando realmente com vocês. Então, bora lá, que eu estou empolgada, porque tem muita coisa mara, e esse vídeo é testando as maquiagens um pouquinho mais caros. Aqui no canal já tem o vídeo das comprinhas e o testando maquiagens de menos de 10 reais, então corre aqui no canal pra você poder assistir e bora, né? Gente, ultimamente tá tão calor, mas assim, ai, socorro Deus! Mas vamos lá, porque a gente tem muita coisa maravilhosa pra poder testar. Eu tô realmente muito empolgada, e como eu já disse, eu usei os produtinhos, mas eu não lembro muito bem como que eles se saíram. Então vai ser quase que testando o real novamente com vocês. De pele pra hidratar, eu tinha comprado dois produtinhos por lá, porque eu queria muito testar essa linha aqui de skincare da Kiss New York, isso, Kiss New York. Eu comprei a bruma de beleza e a máscara facial. Essa máscara aqui, você tem que aplicar ela no seu rosto e ir dormir. E não precisa tirar na hora nem nada, mas quando você acorda no dia seguinte, você tem que lavar. O que foi que eu amei, porque máscaras e coisas durante o dia pra mim não funcionam muito bem, porque eu gravo o dia inteiro. Então eu acabo tirando a maquiagem muitas vezes. Então eu comprei, achei a proposta dessa daqui muito boa. E outra coisa, se vocês quiserem saber os preços exatos dos produtos, assiste lá o vídeo de comprinhas, porque eu deixei o preço de tudo lá. Aqui eu não vou conseguir lembrar muito bem quanto que custou e tudo mais. Esses dias eu tive uma alergia na pele. Não sei se foi alergia, mas eu passei um produtinho à noite antes de dormir. E aí no dia seguinte eu acordei com a pele bem vermelha, bem irritada mesmo. E aí vocês me perguntaram se foi esse produto aqui. E não foi, foi um outro produto que tem um monte de ácido. E aí eu acho que é por isso, inclusive, que deu essa reação na minha pele. Essa daqui é uma máscara mais hidratante. E como a gente não pode usar ela nesse vídeo como pré-maquiagem, eu vou usar a água de beleza. É bruma de beleza, na verdade, ó. Eu achei os produtinhos daqui de New York muito chiques. E aqui fala que tem água de rosa, aloe vera, vitamina C e escalano. Refresca e hidrata. Eu vou usar ela como se fosse o nosso hidratante. Gente, tem cheiro de veja. Nossa, aquele veja azul. Igualzinho o cheiro de veja. Mas cheiro não é uma coisa que me incomoda, não. Olha o tamanho do meu leque. É, o spray eu achei assim, ok até. Não é aquele spray pulvorizador. Não sei se é assim que fala. Mas não é aquela coisa muito pá, pá, pá. Mas gostei. Esperar secar pra ver como ele vai ficar. Ó, depois da pele sequinha, eu consigo sentir que ele deu realmente uma hidratadinha, assim. A aguinha deu uma hidratada. Mas não é aquela coisa de sentir textura de hidratante. E achei que deu uma leve luminosidade, assim. O que vocês acharam? Gostei. Mas esse tipo de produto é um produto que a gente vai ver mais ao longo prazo, né? E aqui fala que você pode passar antes, durante a maquiagem, depois da maquiagem. Você pode usar durante o seu dia. Porque é realmente uma aguinha, assim, de beleza pra você hidratar a pele. E hidratação nunca é demais. Vamos agora pra base. E, gente, eu cometi a maior garfe do mundo. Que eu comentei que essa marca aqui, ó, que se chama Fashion, era a loja Fashion Makeup da 25 de março. Eu falei isso num vídeo de comprinhas. E aí eu falei, nossa, a Fashion lançou maquiagem. Que legal, que maravilhoso. Mas não, uma seguidora comentou que não é. É da Fashion. Essa Fashion é uma outra Fashion, é outra marca. Meu Deus, fiquei com vergonha. Mas essa daqui fala que é uma base mate, alta cobertura, resistente à água e longa duração. Fala que é oil free, dermatologicamente testada. A minha cor é a Milk A. Eu nem lembro muito bem como essa base é, mas olha a textura dela. Bem líquida, do jeito que eu gosto, ó. É líquida mesmo que ela chega e escorre. Não é aquele cremoso duro, não. Gostei. Vamos ver se vai dar certo, porque eu tô achando que... Eu tô me lembrando, acho que ela fica clara. E a esponjinha eu vou aplicar com a da Nina Secrets. A minha tá levemente úmida. E essa daqui eu ainda não tinha usado. Eu já usei a da Mari Saad e a da Bruna Tavares. A da Mari Saad é sempre a minha favorita. Mas a da Nina eu nunca tinha usado. Eu acho que ela é a mais baratinha dentre todas. Olha, eu tô gostando da base. Mas a cor com certeza tá clara. Chateada. Teve uma época que eu só tava testando base escura. Agora eu acho que eu só tô testando base clara. Esponjinha bem macia, viu? Mas eu acho que ainda assim a minha favorita é a da Mari Saad. Gente, olha a cobertura dessa base. Nossa Senhora, eu achei ela muito bonita. Muito bonita mesmo. Olha, sem a base e com a base. Eu achei que ela uniformiza super bem o tom. Espalha muito fácil. Não é aquela base que fica manchada. O tom da base eu acho que tá um pontinho assim pra menos. Acho que tá um pouquinho claro. Mas eu achei bem bonita. A cobertura, eu diria que ela tem uma cobertura de leve pra média. Não é assim, aquele rebocão. Mas também não é aquela coisa muito visível, sabe? Eu achei que fica bonita na pele. Vou aplicar aqui do outro lado. Ó, e aplicando aqui desse lado, eu posso dizer pra vocês que ela dá uma leve oxidada. Mas não diria que é oxidar pra escurecer. Mas sim pra dar aquela adaptada, sentadinha na pele. E a esponjinha eu gostei bastante, viu? Bem macia. Espalha bem. Não achei que suga tanto produto. Ó, fiz a aplicação. Vocês conseguem ver o que eu falei no quesito ela dá uma sentada na pele? Dá uma leve escurecida? Ó esse lado que eu acabei de aplicar. E olha esse que tá mais assentado. Eu senti que ela fica com uma aparência de segunda pele, sabe? De não parecer que eu tô com base. A textura dela realmente é muito fina. E o acabamento dela é totalmente opaco. Não tem viço nenhum. Como fala aqui, né? Ela é uma base mate. Realmente é uma base mate. Mas é um mate confortável. Não é aquele mate que repuxa, sabe? Eu achei que é um mate super confortável. A textura passando a mão é como se eu tivesse passado pó. Ó, no zoom pra vocês poderem ver como fica. Esse lado aqui tá secando. Esse aqui já tá totalmente seco. E aqui abaixo dos olhos dá aquela acumulada. Mas acumulada normal de produto que ficou mais cremosinho. Mas eu gostei. Achei muito boa. Muito assim em segunda pele de não parecer que eu tô com nada. Não vou falar aqui sobre resistência, duração e essas coisas. Porque aqui é mais uma primeira impressão. E pra gente ver a qualidade em si é na aplicação. Mas se vocês quiserem, eu posso ir testando pra vocês. E vou mostrando lá nos stores. Beleza? Vamos agora testar o corretivo também dessa mesma marca, Fashion. Fala que é um corretivo de alta cobertura e longa duração. A cor que eu peguei foi a Milk B. Nossa, foi mais escuro do que a base que eu peguei. Então vamos ver como que vai ficar. E gente, ele é líquido, viu? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é bem líquido mesmo. Diferente. Nossa, ele parece uma aguinha. Real. Muito líquido. Espalha super fácil. E uma passada eu acho que daria pra você aplicar no seu rosto inteiro. Que diferente. Me lembrou muito a textura do da Drid. O da Drid que é assim, mais liquidozinho. Vou tirar aqui o excesso da esponjinha. Pra gente poder espalhar. E vamos ver se ele vai sumindo ou se a cobertura dele vai permanecer. Eita, parece que vai ficar, viu? Ai, meu Deus. Será que temos um corretivo muito top? Ó, vou aplicar dando batidinhas. Jesus, que maravilhoso. Ó, eu diria que ele tem uma cobertura média. Alta cobertura eu acho que não. Mas ele ficou muito bom. Nossa senhora, olha. Sem um corretivo e com um corretivo. Eu achei que ele super cobriu as minhas olheiras, né? Que agora eu tenho. É, achei que ele ficou bem bonito, assim. Não tá aquele corretivo seco. Mas também não é um corretivo hidratante. Eu acho que ele segue a linha da base. Algo mais sequinho, sabe? Mas não aquele seco de marcar e deixar feio. Mas eu gostei. Eu acho que dá pra ver, né? Nitidamente a diferença de um lado pro outro. Pela textura dele ser fluida. Acho que foi o que mais me encantou. Ele é muito fluido. Tipo, é muito aguadinho. E aí a gente acha que não vai dar cobertura, que não vai dar nada. Mas olha, me surpreendeu. Muito melhor do que alguns corretivos que tem textura grossa. Que eu já testei. Tem bem mais cobertura. Muito interessante. E eu senti a mesma coisa da base, viu? Depois que você aplica, ele dá uma assentada. Aquela leve e oxidadinha. Eu acho que eu pegaria o tom mais claro ainda. Pra usar de fato pra iluminar. Ó, vou dar batidinhas aqui. Vou pegar o espelho pra olhar aqui bem de perto como que tá a situação. Nossa, me agrada, viu? Me agrada bastante. Mas lembrando que ainda assim são produtinhos mais mate, viu? Não é a minha textura favorita. Eu acho que na minha pele não fica tão perfeito. Eu acho que se eu tivesse aplicado um hidratante pesadinho, eu gostaria mais. Mas, apesar de tudo, achei muito boa. Olha só. A base e o corretivo, como fica. Gente, me surpreendeu muito, viu? Porque eu não esperava nada. Muito legal. Ó, meu bigode tá começando a querer suar. E até agora, nada. Tipo, de manchar, de ficar branco. Ou coisa do tipo. Ah, e eu já apliquei o contorno, viu? Eu apliquei o que eu usei com vocês no vídeo testando as makes de 10 reais. Que eu tô apaixonada nesse aqui. Muito, muito bonito. Aqui seguimos bem, bem intacta. Vamos agora pro blush. E pro blush eu vou testar a paletinha da Fran. Essa daqui é a paleta Gritani. Paleta de iluminadores. Eu achei super legal. Ela custa em torno de 60, 70 reais. São quatro cores de iluminador. E essa daqui eu já usei. E eu sei que o iluminador é muito bom. Mas eu não lembro como ele fica. E aí eu vou usar esse tom aqui, ó. Que seria o bronze. É meio acobreado. Um tom, assim, meio avermelhado. Vou usar ele como blush. Vamos ver como ele vai ficar. Então, ó. Vou pegar aqui. Ah, não fica tão rosado igual ele tá na foto. Na embalagem. Eu achei que ele fica mais... Mais puxado pro laranja e pro dourado. Do que pro tonzinho que tá aqui. O que vocês acharam? Não amei muito pra usar de blush. Não é o tom que eu gosto. Mas... Tudo bem. Agora vamos para o iluminador. Eu vou usar o douradinho. Primeiro. Esse daqui é a cor Light Gold. Eu lembrava que ele era estouro. Gente. Que iluminador. Olha isso. Efeito molhado. Ó. Que bonito. Que bonito. E ele ficou bem assim do tom da minha pele. Que não faz aquela linha. Nossa. Gostei muito. Que perfeito. Eu lembrava que eu tinha amado esse iluminador. Mas não lembrava que era tanto. Que ele ficava tão perfeito assim. Efeito 100% ó. Espelhado ó. Parece que a pele tá molhada. Mas a mistura com o blush não gostei. Achei que esse blush ele puxa bem mais pro bronze. Pro amarronzado. Do que pro cobre em si. Essa coisa é mais avermelhada. Mas tá aí. Depois eu quero aplicar o tom mais clarinho. No final da maquiagem. Só aquele pontinho de luz. Pra gente poder ver como vai ficar. E vamos agora. Selar nossa pele. Eu vou usar o pozinho da Playboy. Que eu acho que ele só mudou a embalagem. Viu? Eu acho que deve ter dado uma reformuladinha. E como o meu já acabou. Comprei. Vamos testar. Cor 01. Vamos ver como ele vai ficar. Se ele realmente mudou só a embalagem ou não. Ó. Vou tirar aqui o excesso. Deu uma marcadinha das linhas. Viu? Que ele secou. Mas vamos ver se vai continuar. Essa coisa mais feia. Digamos assim. Depois que eu selar. Esponjinha. Pó. Vamos selar aqui abaixo. Esse pó era super famoso, né? Mas eu ainda acho que eu prefiro o da Fenza. Não sei. Eu acho que ainda gosto mais do da Fenza. Entre os baratinhos. Acho que ele é meu preferido. Tirar o excesso. Que é importante. Acho que ele segue da mesma. A mesma formulação daquele que a gente já amava. E só mudou mesmo a embalagem. Deu um up. Pegar o pincel. E vou varrer todo o excesso. O que vocês estão achando? Tô gostando, viu? Ó, olhando aqui de perto, gente. Toda aquela coisa feia, craquelada e seca abaixo dos olhos já sumiu, ó. Tá bem sequinho e aveludado. Nossa, amei, amei. Vou finalizar com a bruma de beleza. Aí eu vou aplicar o bastantão. Esperar secar. Pele finalizada. O que vocês acharam? Gente, tô amando esse glow. Eu dei uma reforçadinha aqui no blush, no iluminador e achei que ficou muito bonito. Eu acho que eu só não gostei mesmo desse tom do blush, sabe? Que ele tá mais marrom. Não gosto muito. Mas de resto, gostei. Vamos agora pros olhos. Eu estou empolgada. Olha o que a gente tem pra testar. A palhetinha Mysterio Planet de Ruby Rose. Olha que linda. Essa daqui é toda em tons neutros. E aí, a gente tem também essa daqui da linha Fuse Mode. Toda em tons de roxo e lilás. Eu não sei o que eu vou fazer. Deixa eu pensar. Tá, acho que eu sei. Não sei. Sei, não sei. Sei. Acho que eu sei o que eu vou fazer. Mas vou começar com a palhetinha roxinha, ó. Eu vou começar com esse tom aqui desse roxão logo. Eu vou aplicar um pouquinho de corretivo, tá? Na pálpebra, porque eu tô achando ela muito seca. Quer dizer, a pálpebra é muito seca. Vou dando aqui, ó. Batidinhas pra deixar bem melequentinho. Tiro o excesso com a esponja. Vai, vamos lá. É, vou pegar esse tomzinho de roxo, né? Que eu já falei. E vou concentrar aqui no final. Como eu tava falando, eu achei essa palhetinha com um preço um pouquinho alto, viu? Em compensação, em comparação a essa daqui. Essa daqui eu acho que foi uns 18 reais. E a maior foi tipo 27. Tem mais cores e sei lá. Eu achei um pouquinho mais alto os preços. Vou aplicando, esfumando aqui no final. Esse tom de roxo. Pigmentado, mas não achei tanto. Achei a sombra um pouquinho seca. Dando bastante batidinhas. Concentrando bem. Gente, esse corretivo seca real. Tem que tomar cuidado pra não manchar. Agora eu vou esfumar, ó. A borda desse tom. Vou jogar um pouquinho pra fora. E vou esfumar aqui a bordinha. Ó, tá vendo? Bem mara. Aqui dentro também já vou dando batidinhas e arrastando. Jogando pra fora essa maquiagem. Vou pegar agora a palhetinha Mysterious Planet. E vou pegar esse marronzão aqui. É o marronzão mais escuro, tá vendo? E aí vou concentrar ele aqui no final. Vamos ver se funciona. Ah, funciona. Aplico bem e esfumo a borda. Essa palhetinha eu tô sentindo ela mais molhadinha. Não molhadinha, mas macia. Pra pegar a sombra. Achei bem mais. A outra eu achei bem seca. Volto com o pincel com aquele roxão. E por cima mesmo do marrom, a gente esfuma essa cor aqui dentro. Vou aplicar esse lilás no cantinho. Bem aqui no cantinho da lágrima. Vamos ver se vai funcionar. Bora fazer um olho lilás. Meio roxo. Ó, pigmentou. Aplico aqui, ó. Só nesse canto. E jogo pra fora. Encontro com a parte de cima aqui, ó. Tá vendo? Como esse tom ele não é um lilás muito claro, a chance dele dar aquela marcada e escurecer é grande. Então tem que esfumar bem aqui o início. Pincelzinho aqui do iluminador. Só pra dar essa clareada. E agora eu quero aplicar uma sombra cintilante no meio. Só que assim, eu tenho duas sombras cintilantes incríveis. E eu não sei qual que eu vou aplicar. Eu tenho essas aqui, ó. Que são lindas. Essa daqui principalmente. Mas, essa daqui e essa também é perfeita. Ai, eu acho que eu vou... Ai, não sei. Eu tô na dúvida dessas três cores. Qual que vocês acham que vai ficar mais bonita? Eu acho que eu vou misturar essa com essa. Porque essa daqui eu acho que vai escurecer no olho. Acho que eu vou aplicar essa e por cima um pouquinho dessa pra dar um tchan. Porque essa daqui tem uns brilhos também. Olha o efeito dela. Parece que tá molhado. A outra também é super bonita. Mas ela é bem mais escura. Acho que não vai ficar legal. Eu vou aplicar com o dedo mesmo essa cor aqui do meio, ó. Que é um lilázinho bem claro. Nossa, que lindo. Que lindo. Eu amo as sombras cintilantes da Ruby Rose. Amo. Acho maravilhosas. Concentro aqui no meio. E vou dando batidinhas. Olha isso. Lindo, né? E aí eu vou pegar um pouquinho daquela clarinha. Só pra aplicar aqui no centro. E dar um efeito mais molhado. Molhado, tá vendo? Quase não dá pra ver. Mas é só pra dar um tchanzinho a mais. Nossa, achei divina. Divina. Vou pegar um pincelzinho sem nada e a sombrinha rosa. Só pra gente esfumar a borda da maquiagem. Dar aquele tchan final. Olha isso. Mara. Vamos fazer aqui embaixo. E eu acho que eu vou fazer um escurão também. Pra deixar esse olho bem, bem pá. Eu vou começar com um tomzinho de marrom escuro que a gente usou. Eu vou aplicar ele dentro da linha d'água e fora também, ó. Esfumando aqui. E por cima eu venho com aquele rosto bem aceso esfumando aqui. Olha isso. Vou pegar essa cor aqui, ó. Esse tom de lilás meio louco. Que é bem cintilantezão. E vou aplicar aqui abaixo. Achei que deu um tchan pra nossa make. Ó. Que lindo. Deu uma iluminada mara. Olha, confesso que eu não tava dando nada pra nossa maquiagem. E estou. Apaixonada, minha filha. Que linda. Pro batom eu vou usar esse daqui. Que é um lip gloss. Só que não é gloss. É um batom mesmo, líquido mate. Da marca Pink 21. Na cor 04. Ele é um tom de nude. Só que ele é mais frio, tá vendo? Aí eu acho que vai combinar mais do que a outra cor que eu tenho. Que é bem mais avermelhada. Eu vou lá colar meus cílios. E já volto. E tcharam! Esse é o resultado final da nossa maquiagem. Eu vou falar mais desse lado. Porque esse lado eu acabei cagando por conta da máscara de cílios, gente. Apliquei essa daqui, ó. Que eu também comprei lá na 25. Não gostei, viu? Nem um pouquinho. Parece que a minha tá... Não sei. Mas ela tá muito líquida. Não secou. Acabou manchando minha maquiagem aqui desse lado todinha. E zero efeito. Nem pintar o cílio direito ela pintou. Então, não gostei. E aí, esse foi o resultado final da nossa maquiagem. Ah! Vamos finalizar e dar mais glow com essa bruma aqui, ó. Ó, pra vocês terem uma ideia de como essa máscara não seca. Nem no meu dedo ela tá saindo, olha. Tudo manchado. Mas vou usar, vou finalizar a maquiagem com essa bruma aqui. A Glow Diamond da Miss Lari. Essa daqui é a bruma fixadora. Ela tem aquele pumpzinho bem... Hum... É aquele jato... Puh! Nossa! Meu Deus, vai manchar a minha maquiagem todinha. É aquele jato bem reto, gente. As gotículas são bem grossas. Ainda acho que manchou a minha maquiagem. Poxa vida. No finalzinho. Não sei se amei não, viu? Só pelo jato dela. Não acho que eu aplicaria ela no final da maquiagem. Porque a chance dela estragar a maquiagem vai ser muito grande. Porque o jato é bem forte. Em relação a ver brilhinho... Bem pouco, viu? Quase nada. E acho que eu usaria ela mais antes da maquiagem. Vou mostrar pra vocês agora a maquiagem no celular. Olha só o resultado final da nossa maquiagem. Gente, olha como esse iluminador é lindo! Nossa, eu tô apaixonada nesse iluminador. Muito bonito. E aqui, ó, vocês conseguem ver bem o que eu falei no quesito do blush, né? De ter usado aquele iluminador como blush. Ele é quase nada rosado. Ele é bem mais puxado pro bronze. Não achei que rolou muito. A base, olha, ficou bem bonita. Aqui tá o meu manchado, então vocês ignorem. A base eu achei que ficou bem bonita. O corretivo tá bem aveludado. A cor tá um pouquinho mais clara, como eu disse. E ó, nosso olho também. Mara, né? Eu gostei bastante. Batom, tudo. Ó, de longe, pra vocês poderem ver. Eu acho que o blush rosadinho combinaria muito mais com essa make. Mas até que o resultado final ficou bem legal. E agora, ó, bem de pertinho. Essa cor de sombra dá uma realçada no meu olho. Acho que fica mara. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou favoritar pra vocês um produto. E vou falar um também que eu menos gostei. Eu acho que o que eu mais gostei... Eu tô em dúvida. Eu sempre sou assim, né? Tô em dúvida entre o iluminador, como iluminador mesmo, e o corretivo. Eu gostei muito do corretivo. Tipo, muito mesmo. E o produto que eu menos gostei, sem sombra de dúvidas, foi essa máscara de cílios. Não rolou nem um pouquinho. É isso. O que vocês acharam? Deixe seu comentário. Me fala aqui se você compraria algum produto. Se você tava de olhinho algum, mas desistiu ou ficou com vontade de comprar. Comenta aqui que eu quero saber. Deixe seu like. Se inscreve no canal pra você não perder mais nada. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!